A paz de Deus a todos, bem-vindos ao Musicais CCB, segue linda coletânea de hinos cantados na voz da nossa irmã Kátia Martins, com participação do irmão Jonas Benício, quem já gostou já deixa seu like, deixa seu comentário, se não for inscrito aproveita e se inscreve em nosso canal e não esquece de ativar o sininho, logo após a vinheta confere este lindo CD. Ainda que os montes se movam do lugar e a terra não mais produzir, E tudo no mundo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Real fortaleza que não se abalará, Jesus veio em nós construir. Em Deus nossa crença fundada está, aguardamos glorioso dormir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Música Música Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor, Do céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador, A graça retenhamos sem jamais esmorecer, Jesus venceu a unirnos para permanecer. Mamãe, nós não temamos Mamãe, já para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Na fé fortalecidos, revestidos de poder Seremos pelo Mestre que nos dá o Seu saber Avante e esforcemo-nos em obras divinais O prêmio é a vida eterna nas moradas celestiais Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Lembre-nos de todos os conselhos que nos deu Jesus, o verdadeiro que a glória prometeu Avante com propósito em nosso coração Dê sempre a Deus servir e assim chegar à perfeição Amados, não temamos Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Amados, não temamos Amados, não temamos Amados, não temamos Na marcha para os céus Amados, não temamos A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Deus Conserva a paz Tenha fé, ó minha alma Suporta a cruz Com paciência e fé Deus, devo ver Ter confiança e calma Ó teu Senhor Contigo sempre eu Ó fica em paz Pois Deus te guardará O Seu favor Jamais lhe faltará Conserva a paz Feliz é o teu futuro Junto a Jesus Amado Salvador Teu galardão O céu está seguro Prévio terás Nas mãos do Redentor Ó fica em paz Pois tens a salvação Ao teu redor Está o guardião Conserva a paz Descansa bem Descansa bem, tu brinda Ó teu Senhor De ti fui Dando está Amado Para tens a salvação Para tens a salvação Descansa bem, tu brinda Dissipará Dissipará O que formou Os céus Ó Senhor da glória Reis Reis Celestial Sempre tens Total Vitória Glória Sobre todo o mar Redentor celeste Fonte do saber Para nos ce E vir vies de sobre a cruz morrer. Tu nos libertaste Da escravidão Com Teu sangue Tu pagaste Nossa transgressão Nossa fortaleza Nossa paz e luz Nossa glória e riqueza É, Senhor Jesus Nossa glória e riqueza O Senhor é o meu pastor Nada deixará me faltar Com a Sua mansidão Em verdes pastos Faz-me andar Refrigério fé e paz Minha alma nele achou Nas veredas celestiais Nos meus passos Jesus virou Se eu tivesse que andar De louvarem da morte Eu não temerim O mal Porquanto estou nos braços Teus Tua barra, ó Senhor Me conserva em retinão E o cajago divinar Traz conforto E consolação E o cajago divina Música E o cajago divina Uma mesa para mim Ó Senhor, tu vês preparar Com teu olho vês me ungir Seis meu cálice transbordar A bondade e a mercê Sobre mim confeitarei Nas moradas do meu Deus Para sempre habitarei Seis meu cálice transbordar Segura estou de que Jesus me ajudará E nada seu De força e fé Me proverá Se a M eu servir É a sua nem cumprir E seres tu de que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé Se abalar Eu seguirei ao meu Senhor Sem duvidar Com afeto guardarei A doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará Meu caminhar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus O Santo Filho, todo e potente, é para o mundo, vida e luz Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu esplendor Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador O povo santo, iluminado é dirigido Por essa luz, pois no seu trono, o rei amado, vigia sempre, eu conduz Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu esplendor Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador Do mal a força se enfraquece É dissipado o seu poder, pois é só Cristo quem prevalece Seu reino avança, seu reino avança para vencer Sol da justiça, sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu esplendor Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador Sou o caminho de ser o Jesus Nesse caminho vamos nos andar Firmes na fé, pois ela nos conduz Na esperança de no céu morar Sua verdade, disse o Salvador Nessa verdade, vamos nos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis em breve irão pensar Eu sou a vida, disse o Redentor É essa vida que sopra do mal Vida perfeita, vida de amor Vida sublime e excelente Ninguém virá ao mais senão por mim De ser Jesus, Salvador, a salvação Só no Senhor, nada de vá sem fim Só nele alcançaremos retenção Música Sou um servo inútil Ó Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta imprudência Rogo clemência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Lava minha alma Lava minha alma Sou servo inútil Servo em perfeito Vivo ansioso Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Se tu o quiseres Nada entenderá Nada entenderá Música Sou servo inútil Neste caminho Sou servo inútil Cuidado Cuidado Que farei Sozinho Se ele Vivo ansioso Descente Teu Filho Vivo Joga auxílio, ouve meu pedido, compaixão, Senhor Ouve meu pedido, compaixão, Senhor Vamos todos juntos cantar, glória a Jesus, glória a Jesus Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus Ele é nossa paz, Ele é nossa luz Exaltemos com devoção ao Senhor Jesus Somos salvos por Seu amor, glória a Jesus, glória a Jesus Suportou por nós grande dor, o Senhor Jesus Quem nos dá perdão, quem é o Seu com luz É o Santo Filho de Deus, o Senhor Jesus Música Muito felizes somos então, glória a Jesus, glória a Jesus Recebemos consolação do Senhor Jesus No seu lar de amor, no seu lar de luz No ruíno vamos cantar, ó Senhor Jesus Música 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 Música